É a tarraxada, taizês, rainha do paredão Não tem ninguém no mundo pra competir com essa mulher Sentando, brinca muito, joga na minha cara quando quer Malandra, loucamente gosta do perigo Nasceu treinada pra jogar gostosinho Malandra, loucamente gosta do perigo Brinca com a língua no meu corpo tudinho Eu vou sentar, vou quicar, dá rajada de bumbum Apaga a luz e tranca a porta que eu vou rebolar pra tu Eu vou em cima do teu corpo, tu eu vou Eu vou sentar, vou quicar, dá rajada de bumbum Apaga a luz e tranca a porta que eu vou rebolar pra tu Eu vou por cima do teu corpo nu Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Malandra Não tem ninguém no mundo pra competir com essa mulher Sentando, brinca muito, joga na minha cara quando quer Malandra, loucamente gosta do perigo Nasceu treinada pra jogar gostosinho Malandra, loucamente gosta do perigo Brinca com a língua no meu corpo tudinho Eu vou sentar, vou quicar, dá rajada de bumbum Apaga a luz e tranca a porta que eu vou rebolar pra tu Eu vou em cima do teu corpo, tu eu vou Eu vou sentar, vou quicar, dá rajada de bumbum Apaga a luz e tranca a porta que eu vou rebolar pra tu Eu vou por cima do teu corpo, tu eu vou Uh, 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 uh Obrigado.